Música Casada e com cinco filhos, dona Nádia Costa decidiu fazer um curso de manicure para ajudar no orçamento familiar. Nem bem ela terminou o curso e já conseguiu emprego numa estética. Antes de terminar o curso, fui aprovada para a professora, a professora já sabia que eu tinha condições, né? Aí eu fui, fiz um teste e passei no salão. Nádia é um dos 180 alunos que concluíram um dos 12 cursos oferecidos pelo Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, nos municípios de Chuí e Santa Vitória do Palmar. O objetivo, então, é capacitar aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e aqueles também que estão trabalhando e querem se qualificar numa outra área. Os cursos do Pronatec são voltados à área de serviços, construção civil e turismo. A intenção é a de qualificar a mão de obra para melhor atender os turistas na região de fronteira. Um turismo muito forte, que tem aumentado a demanda, não só de brasileiros que vêm até aqui, mas uruguaios. Enfim, qualificar o turismo da região é fundamental para o desenvolvimento. Moral do Palmar. Moral do Palmar. Obrigado.